Música 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 Desde el primer momento que te di Me robaste la mirada Y como un loco crecí Música Para ver como te hablaban Y el amor a lo que De tu herido oscura en tu mirada Música 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 Aonde é a tua pared, ninguém tem que saber, eu Conhece que tu me tira, eu por ti me estou morrendo Parcero que passe, terapia, aunque esteja em silencio Vamos lá, vamos lá